É hoje, ao fim da tarde, início de noite, se preferirem, às 19 horas, que arranca o Cavaquinho na Escola, uma iniciativa do São João de Braga, realizada pela Associação Projeta Arte na Tradição, uma associação fundada em 2015, que é responsável por uma série de atividades ligadas aos instrumentos tradicionais, como, por exemplo, o Cavaquinho e outros cordofones. Vou estar à conversa com o José Maria Rego, meu convidado nesta emissão especial de São João na Rádio Antena Minha. José, muito bom dia e obrigado, uma vez mais, por estar também neste especial de São João, para falarmos não só deste evento, que ontem, por questões climatéricas, não se pode realizar, mas que, vamos ver se tudo se conjuga hoje entre São Pedro e São João e se possa realizar na Praça da República, este que seria o segundo dia deste projeto que vocês têm, que é o Cavaquinho na Escola hoje, com as escolas EB1 das Parreiras e Centro Escolar das Parretas, é verdade, e o Centro Escolar. José, fale-me um bocadinho, antes de mais, do que é a Associação Projeta Arte na Tradição. Como é que surgiu a ideia de vocês fundarem esta associação? Esta associação surgiu da necessidade de, de algum modo, preservarmos alguns instrumentos tradicionais portugueses e de lançarmos projetos de uma forma institucional, portanto, nós teríamos que ter uma associação onde as pessoas pudessem, de uma forma organizada, chegar às escolas e podermos, de algum modo, manter esta tradição do Cavaquinho. E porquê o Cavaquinho? Porque o Cavaquinho é um instrumento, segundo reza a história, foi um instrumento que nasceu aqui em Braga e que, ao longo dos anos, foi passado, a sua aprendizagem foi feita sempre por tradição oral e passou assim sempre de geração em geração, mas os tempos são outros, as gerações mais novas estão ligadas praticamente aos telemóveis, a transmissão oral também se perdeu e, dada esta mudança, estas mudanças sociais e familiares e culturais e etc., estes instrumentos deixaram de ser utilizados e deixaram de pertencer às famílias, às tradições familiares e, por isso, nós vimos a necessidade de fazer com que as gerações mais novas pudessem ter contacto com estes instrumentos e é uma forma de preservarmos isto, porque nós temos aqui em Braga a Braga capital do Cavaquinho e quem ainda mantém estes instrumentos são as pessoas mais velhas, gente da minha idade e mais velhos do que eu, que se dedicam ainda a aprender a tocar estes instrumentos e vão também cantando e recuperando estas músicas antigas que pertencem ao nosso imaginário, mas que já não chegam às gerações mais novas. Por isso, lançamos este desafio à Câmara Municipal. A Câmara Municipal ajuda-nos na divulgação e no suporte, no respaldo desta iniciativa. E o contacto às escolas dá-nos o respaldo mesmo. Nós vamos às escolas implementando o projeto e... O que eu pergunto agora é se este projeto só acontece para a altura de São João ou vocês têm todo um ano em que visitam as escolas e levam o instrumento às crianças, aos jovens, para que eles tenham um contacto físico também com o instrumento? O São João é o culminar do projeto que inicia em setembro. Portanto, este projeto iniciou em 2023, em setembro de 2023. Por alturas no início do ano letivo. No ano letivo, no início do ano letivo. Os meninos vão aprendendo a tocar, vão aprendendo música a partir deste instrumento e culmina com a apresentação agora no... E pela vossa experiência, por aquilo que vos é dado a ver já ao longo destes últimos anos, os miúdos têm-se sentido cativados por este instrumento? Sim, cada vez mais. Nós, este ano, tivemos 414 meninos a aprender cavaquinho. Temos uma equipa de oito professores que vão às escolas, levam cavaquinhos, portanto, os alunos nem precisam de comprar os cavaquinhos. Cada professor leva uma mala de viagem cheia de cavaquinhos para os meninos poderem aprender. E desenvolvemos essa atividade ao longo do ano, com formação musical direcionada por estes instrumentos. Como? E este instrumento é o ideal para a aprendizagem, porque é um instrumento dimensionado, pequeno e motivador também. Para além das modas tradicionais, eles podem aprender a tocar coisas mais contemporâneas, mais modernas, até muito fazendo parte do léxico musical de cada um deles, não é? É isso, é isso. O cavaquinho é aquele instrumento que podemos, é quase como o primo, o kelele, porque pode ser utilizado para tocar coisas contemporâneas. Dá para tudo, dá para todo, para todo tipo de música. Este instrumento, de facto, está ligado à música tradicional, mas é um instrumento completo. Posso tocar tudo aquilo que se entender com este instrumento. Eu há bocado falei da tradição oral e este instrumento nunca chegou aos conservatórios, nunca chegou às escolas de música. Ao fim destes anos todos... E durante anos e anos... É uma coisa... Não há métodos, não há gente licenciada para trabalhar estes instrumentos, etc. E isso prejudica... Essa é uma das... É um dos handicaps, é uma das razões pelas quais nós temos que continuar a lutar para que este instrumento se mantenha vivo. Por exemplo, a guitarra portuguesa, que também ela é tradicional, ela já está nos conservatórios. Está no conservatório, mas foram anos e anos... E o cavaquinho ainda tem esse caminho para trilhar. Ainda tem esse caminho. E não só o cavaquinho, tem a viola bragueza, que também é um instrumento nosso, que deu origem a todos os tipos de viola do país. e que também não são estudados nos conservatórios de música. E isto, não havendo estudo, não há evolução. E em seu entender, José, o que é que é necessário para que estes instrumentos cheguem aos conservatórios? Tem que haver gente interessada em desenvolver este trabalho, e é este trabalho que nós também estamos a fazer. E depois tem que haver da parte dos nossos governantes, do Ministério da Educação, uma sensibilidade diferente para que estes instrumentos cheguem, de facto, aos conservatórios. Porque senão vão se perder. Estes instrumentos vão acabar. Porque depois, não havendo evolução, não havendo estudo, não há métodos, isto acaba por... As gerações mais novas acabam por não aderirem nisto. Vocês, relativamente ao cavaquinho, têm um trabalho muito mais amplo do que vai para lá da divulgação e da aprendizagem. Vocês têm o fabrico dos próprios instrumentos também. Sim, nós temos o fabrico do... Dessa parte está quase como que assegurada, não é? Sim, sim, sim. Nós temos o fabrico, não só destes instrumentos, mas instrumentos de percussão, gatas de folos, que é outro instrumento que devia ser mais divulgado e preservado. Portanto, todos os instrumentos tradicionais, sobretudo instrumentos de corda, não são valorizados e não chegam aos conservatórios. Portanto, isto depois é um ciclo vicioso, porque o Ministério da Educação não aprova cursos nos conservatórios porque não há gente licenciada. Mas se também não aprovar os cursos, também nunca chega a haver gente licenciada. Portanto, isto... Portanto, tem que haver aqui... Tem que haver aí um desbloqueio qualquer. Alguns têm que se começar com os mestres, com os profissionais que são autodidatas e que vão aos conservatórios para ensinar o instrumento, a tocar o instrumento e a partir daí depois surfar essa onda de ter licenciados e especializados no instrumento. Neste instrumento. Concretamente, relativamente a este cavaquinho na escola, já aqui explicou como é que é feito todo o projeto, o que é que estes meninos da EBA1 das Parretas e do Centro Escolar vêm fazer mais logo às 19h, aqui à Praça da República? Eles vão apresentar quatro músicas. O São João, o Balão de João, músicas infantis. São aquelas também, nesta fase, mais fáceis de aprender. Mais fáceis de aprender. E eles, durante um ano, o cavaquinho tem cordas de aço e eles, durante um ano, andam a ter formação musical, depois aquilo dói-lhes um bocadinho nas mãos, sobretudo no inverno, etc. Porque nós abrangemos, dentro das escolas, temos meninos desde os seis anos até aos oito, nove anos. Era uma coisa que eu lhe queria perguntar há pouco, José, que é precisamente essa questão. Vocês conseguem chegar a todos? Vocês têm muitas escolas no Conselho. Sim. Conseguem, ainda assim, abranger uma boa parte delas? Sim, sim. Nós estamos com uma dificuldade. Qual é a periodicidade como vocês visitam estas escolas? Portanto, a mesma escola. Todas as semanas. Todas as semanas. Todas as semanas. É como uma AEC de cavaquinho. Sim, é como uma AEC. de cavaquinho. Como eu disse à bocada, nós este ano tivemos 414 meninos. No ano anterior tivemos 315. Em crescimento o número. E temos, sim, está em crescimento. Temos agora uma dificuldade a não ter gente habilitada, nem gente com paciência para... Para ensinar. Para ensinar. Porque trabalhar com gerações mais novas é preciso, para além da parte musical, é preciso ter alguma capacidade pedagógica, etc. E isso tem sido um bocado difícil agora. Nem todas as pessoas que nós vamos contratando depois se mantêm. Obviamente. Vocês também têm, estão ligados a um evento que acontece sempre por alturas do São João que é o Todos ao Bombo. Aqui já estamos a falar de um evento de percursão que já se realiza também há alguns anos. Sim. Isto começou há... Antes, em 2018. Depois interrompeu-o por causa da pandemia de 19 e 20. E depois retomamos. Sim. Este ano já tivemos aqui o evento no sábado anterior. Estiveram cerca de 200 pessoas a tocar. A ideia deste evento é... Mas este é um evento que reúne várias associações também ligadas aos instrumentos de produção. Também tem grupos organizados. Também tem grupos organizados. Mas a ideia deste evento é fazer com que toda a gente de Braga tenha e que tem no seu imaginário o tocar um bombo e o desejo de tocar um bombo... Possa fazê-lo. Possa fazê-lo. Vem aqui, junta-se, traz o seu bombo. Se não tiver bombo, nós disponibilizamos um bombo. Este ano o evento estava ligado ao Banco Alimentar contra a Fome e, portanto, as pessoas traziam um banho alimentar e depois... Então, vocês emprestavam um bombo. E emprestavam um bombo, no fim. Depois dá a roada e dá... E ainda assim conseguem cativar muita gente para fazer essa experiência? Este sábado estiveram cerca de 200 pessoas aqui a tocar. Para além dos grupos organizados. Para além desses grupos, pelo menos, juntaram-se a vocês mais 200 pessoas. Mais 200 pessoas que foram aí tocando pela cidade. Esta festa, este evento é sempre aberto pelo Sr. Presidente da Câmara, o Dr. Ricardo Rio. Fizemos um bombo com cerca de 1,70m de diâmetro, que está aqui na barraca das Festas de São João. O Sr. Presidente da Câmara dá a primeira batida no bombo e depois toda a gente começa a tocar. Temos uma música fixa que estamos a incentivar. E é fácil das pessoas depois a entrarem na sequência. É. Porque estes ritmos estão no nosso imaginário, estão na nossa... a nossa forma de... Nós vemos aí os grupos, não é? É sempre... E este ritmo entra facilmente. José, é sempre um gosto conversar consigo. Parabéns pelo vosso projeto na associação, a Projeta Arte na Tradição. Uma associação fundada em 2015 que ajuda a manter a tradição dos cordofones e também dos instrumentos de percussão. O cabaquinho. Também a concertina, a gaita de folos, todo o bandolim. O bandolim que é um dos instrumentos muito idênticos ao violino e que não há nenhum espaço em Braga onde se possa aprender a tocar. Portanto, também temos o bandolim. Temos a Orquestra de Cordofones. A vossa Orquestra de Cordofones. Fale-me um bocadinho da vossa orquestra. Vocês têm vários espetáculos ao longo do ano, sobretudo em épocas mais festivas. Tem o de São João, tem, por exemplo, Natal também. Vocês costumam apresentar-se também fora do Conselho, fora da cidade? Sim, sim. No próximo dia 22 e aproveito já, faço o convite, nós vamos fazer um concerto de São João. Fazemos todos os anos. Este ano é no dia 22, no Salão Nobre da Reitoria da Universidade do Minho, aqui no Largo do Passo. No dia 7, vamos à Feira Internacional de Artesanato, a Lisboa. Estivemos há pouco tempo em Espanha a representar Braga num evento cultural de música tradicional. E temos vários concertos na Noite Branca. O nosso calendário é todo preenchido. Somos 32 músicos. São dirigidos pelo maestro Jorge Castro, que trabalha no Conservatório, aqui o Conservatório Bom Fim. Lançamos um CD que, curiosamente, está a passar agora na cidade. O que houve nas ruas da cidade para alturas desde São João, é verdade? E um CD dedicado também ao São João. Sim, sim. Tem músicas de São João, músicas de todo o país, porque o nosso objetivo dentro da orquestra é valorizar os nossos instrumentos, mostrar os nossos instrumentos, dar uma roupagem diferente. Mostrar do que são capazes desses mesmos instrumentos. e que são capazes de tocar em a orquestra. Eu convidava as pessoas a irem no dia 22. A ser este concerto do dia 22? Às 3 horas. Às 15 horas. Portanto, 15 horas no Largo do Passo, no próximo sábado, este sábado já, no Salão Nobre da Reitoria da Universidade do Minho, o concerto de São João pela Orquestra de Cordofones Tradicionais de Braga. José Rego, muito obrigado. Vamos ficar a aguardar hoje pelas 19 horas para ver se o tempo ajuda. está a abrir um bocadinho para ver se os meninos e meninas... Eu queria dizer que todos os dias temos uma escola diferente, um grupo de escolas diferente. Portanto, isto vai se estender até sexta-feira. Até sexta-feira, todos os dias, às 19, na Praça da República. No domingo de manhã tivemos 200 meninos a tocar aqui no Largo de São Francisco, onde juntamos as escolas todas. Um espetáculo. Estava também o Júlio Pereira, que é um dos grandes mestres do Cavaquinho. Um dos grandes mestres do Cavaquinho. E um dos grandes impulsionadores deste instrumento. Ele lançou há pouco tempo um livro e um CD do último trabalho dele. Muito bem. José, muito obrigado uma vez mais. José Maria Rego, da Associação Projeta Arte na Tradição. Hoje, aqui, a propósito... Mas até sexta-feira, às 19, na Praça da República, todos os dias, com escolas diferentes, o Cavaquinho é Rei, no São João. E atenção ao concerto de sábado, às 15 horas, da Orquestra de Cordofones Tradicionais, no Salão Nobre da Reitoria da Universidade do Minho, no Largo do Passo, um concerto imperdível. 32 músicos, conduzidos pelo Maestro Jorge de Castro, para deliciar-nos com o imaginário que este instrumento também proporciona. Muito obrigado, José, e parabéns e felicidades para a vossa associação e para os vossos projetos. Muito obrigado. 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 Obrigado.